Todos nós já estivemos lá, olhando para algo e desejando tê-lo. A menina, o carro, o dinheiro, a família, o estilo de vida. Mas aí dizemos a nós mesmos, é, mas não sou eu. As pessoas que obtêm isso são cortadas de um pano diferente e continuamos dizendo isso a nós mesmos, até que se torne uma profecia autorrealizável. Desperdiçamos as asas que ganhamos, acreditando o tempo todo que não podemos voar e que é impossível para nós. Na maioria das vezes, nem vemos nossas asas. Chegue ao real, através dessas etapas. Primeiro, o invisível. Esta é a área sobre a qual não sabemos nada, já que nem está em nosso radar. Não sabemos que existe, apenas quando descobrimos, por acidente, ou alguém nos diz isso. Passamos a agulha do invisível para o impossível. Deixe-me dar alguns exemplos de o invisível. Brian Amato. Um jogador de tênis de mesa sem mãos. Ele joga usando a boca e o pescoço, mas a maior surpresa é como ele saca. Construir um hotel de 15 andares em 6 dias na China é uma atividade diária. Charlie Munger lê 500 páginas por dia, considerando que o livro médio tem cerca de 250 páginas. Assim significa que ele lê 2 livros por dia, ou 650 a 700 livros por ano. Um americano lê menos de 4 por ano. O invisível agora se torna visível. Você sabe o que está acontecendo em algum lugar lá fora, mas não aqui. Não onde você está, não em sua vida. Então é por isso que o invisível se torna o impossível. Uau, isso é incrível! Mas é impossível para mim. Então, bem-vindo à segunda etapa. Sempre parece impossível até que seja feito. Nelson Mandela Segundo, o impossível. Esta é a área dos esquemas de enriquecimento rápido. É aqui que os pechinchadores operam principalmente, prometendo dar a você algo que o moveria da área impossível para a área real. Mas não funciona assim na vida real. Você não está acostumado a esse tipo de estilo de vida e não consegue lidar com o salto. Se você precisa de uma prova disso, basta ver o que acontece com os ganhadores da loteria que passam de trapos a ricos. A taxa de suicídio e depressão dentro desse grupo é uma das maiores do país e o paradoxo é que eles estavam mais felizes em suas vidas antes de ganhar na loteria. Todas as etapas precisam ser executadas em ordem e você não pode pular uma delas. Você precisa sentir cada uma delas e descobrir como ir de um para o outro. A partir da área do impossível, você começa a questionar como. Como eu chego lá? Como faço para seguir em frente? Essa pergunta leva você a mudança de mentalidade, de mentalidade fixa para mentalidade de crescimento, necessária para tornar algo impossível, possível. Terceiro, possível. Quando você muda de sua mentalidade de uma mentalidade fixa para uma mentalidade de crescimento, é quando você alcança a área do possível. Você começa a acreditar que é possível para você conseguir isso. Não é mais algo que existe lá fora para outra pessoa e não é mais para as pessoas que você acha que são feitas de um tecido diferente. Você começa a acreditar e a provar isso a si mesmo. E não existe feito de um tecido diferente. Você percebe que há apenas trabalho duro, perseverança e crença. Agora o maior obstáculo foi superado e é hora de contemplar sua mudança de mentalidade. Os complementares são baseados em conhecimentos e habilidades. Quando você começa a trabalhar na área do possível, é quando você passa para a próxima área do provável. Quarto, provável. É aqui que você mistura sua mentalidade e a crença do que pode fazê-lo com o conhecimento e as habilidades necessárias para fazê-lo. É aqui que o seu porquê e como obter o seu o quê. Na área do provável, você aprende o que é do ofício. Você aprende como transformar o seu sonho e sua visão em realidade. Esta é a parte onde os hábitos e as ações diárias compostas acontecem. Este é um dos períodos mais longos, porque a maioria das habilidades leva muito tempo para se tornar uma segunda natureza. Se você quer alcançar sua visão e sonho, você precisa atingir o domínio do campo que o levaria até lá. O domínio simplesmente leva tempo, mas não desanime. Agora você está no caminho certo e o sucesso é inevitável. Apenas continue empurrando, continue trabalhando, continue trabalhando e acreditando o que vai acontecer. Quando isso acontecer, você começará a entrar na última fase. Ninguém vai muito longe, a menos que realize o impossível pelo menos uma vez por dia. É aqui que sua visão e seus sonhos se tornam realidade. Este é o objetivo final que você sentirá, tocará, cheirará e viverá. Mas somente se você acreditar, trabalhar para isso, alcançar a maestria. Este é o lugar onde os sonhos se tornam realidade. Mas não é um lugar mágico que caiu do nada. É um produto de suas crenças e trabalho duro que você colocou por anos até ver os resultados desejados. Nesse momento, o trabalho duro e a perseverança finalmente compensam na melhor sensação do mundo. A sensação do dever cumprido. O momento em que você conquistou não as pessoas ao seu redor ou ambiente, mas o momento em que você conquistou a si mesmo. E por causa disso, agora você está vivendo o seu sonho na realidade. O que vem a seguir? Para o próximo objetivo que você tem. O círculo nunca para. A única coisa que muda é nossa posição nele. Eu obtive o real em uma área da minha vida, mas na outra ainda estou na área do provável. Então ainda há muito trabalho a fazer. Eu espero que este vídeo tenha chegado até você. E não se esqueça de comentar aqui embaixo a seguinte afirmação. Vou tornar o meu sonho uma realidade. Ative o sininho para receber o nosso próximo vídeo.